Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Gente, a partir dos 40 anos de idade existem algumas patologias que vão começar a aparecer e sem dúvida nenhuma uma de maior incidência é a osteoartrose e nós vamos ficar sabendo por que isso acontece hoje no programa TPM Olá, hoje no programa TPM eu e Regina Gasparini estamos aqui, uma dupla, viu Zezé? Imbatível pra cobrir as suas férias viu, né Regina? Imagina, quem me dera, Zezé Pois é, nós estamos recebendo o Dr. Edson Arantes ele não é o Pelé, mas é o Pelé da ortopedia, né doutor? Não, nem tanto, também nem tanto menos Ah, imagina, é um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria que o senhor iniciasse o programa explicando primeiramente o que é a osteoartrose Em primeiro lugar, obrigado por mais uma vez estar junto com a companhia agradável de vocês nesse belo programa A osteoartrose nada mais é do que um desgaste de uma articulação a cartilagem dessa articulação é comprimida e vai desgastando e aí o termo osteoartro, osso, articulação, osse, desgaste então é um desgaste da articulação pode ser precoce e pode ser tardia que é compatível com a idade da pessoa Pois é Pelo físico É, do físico também, né? É, da pessoa Quais são os sintomas? Sintoma primeiro é dor são limitações de movimento de uma articulação e a dor é cruel Começa realmente com a dor? Dor Então acompanhando a dor vai limitando os movimentos Então se você fazer um grau, 90 graus de rotação externa você passa a fazer 45, 30, 20 chega uma hora que a articulação fica dura, não mexe mais Aí tem os tratamentos lá precocemente quando já está em um certo grau Mas antes da gente falar dos tratamentos Tem uma indicação Quando é grave é outra indicação Outra indicação Mas antes da gente chegar nessa questão do tratamento Como é que começa? Por exemplo, tudo bem que o principal sintoma é a dor e consequentemente a limitação dos movimentos Mas o que acontece para que uma pessoa tenha ou não a osteoartrose? Quais são os fatores de risco? Vamos dizer assim O primeiro caso é o sobrepeso A pessoa tem que ter um cuidado hoje com o sobrepeso Essa força para deslocar esse peso que a pessoa tem A cada passo há um impacto Da força da gravidade sobre primeiro as vértebras, cervicais, depois torácica, depois lombar Que esse peso passa para a bacia Da bacia passa para os fêmuris Que isso é através da articulação do quadril Para o joelho e finalmente chega aos pés Tornozelo e pé Então quanto mais pesada a pessoa Mais obesa a pessoa ficar Mais um impacto ela vai ter Mais essa Vamos chamar assim Essa compressão em cima das articulações Das cartilagens Primeiro na coluna Depois no quadril Depois joelho Enquanto a coluna cervical só segura o peso da cabeça Dois quilos, dois quilos e meio Ela tem um certo desgaste pelo peso Mas ela tem um certo desgaste dependendo da profissão do indivíduo Então o indivíduo que leva um exagero Uma sacaria na cabeça Esse indivíduo que carga, descarga de veículo com sacaria Vai ter um tipo de desgaste Maior do que outras pessoas Mais precoce Outros que não fazem isso Vai ter um pouquinho mais tardio Aquele movimento repetitivo Também É o computadores hoje Então em princípio tem uma ergonomia Ergonomia é um estudo da posição de trabalho de uma pessoa Então tem que ter um apoio pro cotovelo O antebraço Onde o indivíduo só vai trabalhar com uma certa flexão do punho Só trabalha os dedos O monitor tem que ficar horizontalmente à altura dos olhos Se o indivíduo ficar com ele pra cima Ele força com o núcleo pra baixo Ele trabalha assim Você que é professora na escola Você deve ver assim posturas Com certeza, Luciana Postura é uma coisa que a gente tem que estar sempre alertando as crianças E mantendo também É verdade Porque você é espelho Exemplo E a criança sempre está atenta também aos seus movimentos É verdade Mas é muito difícil hoje em dia Pra os adolescentes, crianças Isso aí é um cuidado que a gente tem que ter desde a infância Pra evitar que ela tenha essa... Desde a infância, mas o brasileiro é tipo assim Vamos chamar assim É meio espaçoso Vamos assim Chamar um termo popular Ele pensa que a escola dá tudo Até postura Não é verdade A gente traz do berço Como traz educação Também traz a postura E os pais hoje Não tem aquela preocupação muitas vezes Com a postura De corrigir a postura Então você vê um adolescente Deita no sofá Põe uma perna lá em cima Aqui embaixo Fica tudo torto Vendo uma televisão Ou então o hipódio Alguma coisa O telefone fica assim Tudo torto Senta pra falar no computador Horas Horas Então é isso aí Então hoje em dia Enquanto você é um carro novo Os problemas são mínimos Agora quando o carro vai ficando de meia idade Mais velhinho Aí começam os problemas O corpo humano é a mesma coisa Se uma faca de aço gasta Imagina um osso que não é de aço Não vai gastar Essas crianças então de hoje Que tem todas essas alterações posturais Elas serão adultos no futuro Que precocemente já terão uma artrose Vão desenvolver uma artrose Dependendo do peso Porque hoje também Há mães Desde quando a criança é pequena Que fica feliz Que uma criança de dois anos Pesa 20 quilos Quer dizer Antigamente Teriam Tem os pediatras Tem uma tabela Não vou entrar Porque eu não sou pediatra Mas tem umas tabelas Seu pai e meus filhos Sempre seguiram Aquele peso Aquelas tabelinhas Então hoje o fast food Comida que também não é Não é regulada pelos pais Leva uma obesidade A falta de exercícios Específicos Na verdade como mães Assim Nós temos que estar sempre assim Alertas Instruindo as crianças É isso mesmo Com certeza É isso aí E nós vamos agora Para um breve intervalo Da nossa patrocinadora Fisioforma Que tal se transformar Em uma outra mulher Agora esse ano De 2010 Melhorar sua autoestima Faça como a Flávia Que por 30 dias Passou por tratamentos estéticos Na fisioforma E teve um excelente resultado Olha só Quando nós iniciamos O trabalho com a Flávia Nós vimos O grande desafio Que nós tínhamos Pela frente Nós traçamos Uma conduta Bem personalizada Para o caso dela Que proporcionou a ela Um excelente resultado Que nós vamos conferir agora Quando ela iniciou Conosco Ela estava com 85 quilos Com a reeducação alimentar Que nós fizemos Proporcionamos a ela Uma alimentação saudável Sem restrições Mas com uma boa qualidade Para melhorar a qualidade De vida dela Ela passou de 85 Para 78,3 Perdendo 7,7 kg De peso Vale lembrar Que a Flávia perdeu 49 centímetros Totalizando Todas as regiões Que nós medimos Isso é fantástico Porque foi um tratamento Não invasivo Em apenas 30 dias O qual ela usufruiu Desse resultado Que eu tenho certeza Que vai melhorar Em muita qualidade De vida dela Valeu muito a pena Estou muito feliz Com que eu consegui Emagrecer Com a redução Das medidas O tratamento É ótimo A clínica Estou encantada Com a fisioporma Com a equipe Da clínica E estou super contente É verão Não perca tempo E fica com aquele corpo Que você sempre desejou É só ligar Em qualquer uma Das unidades da fisioporma E agendar A sua avaliação Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos No Clicou Vendeu Está perdendo tempo E vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil Visitantes qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre Sem antes pesquisar No Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Equipamentos da mais alta tecnologia Aliados a excelentes profissionais Só poderiam dar nisso Eu gostei da depilação Com a luz intensa pulsada Aqui da fisioporma Eu fiz a depilação no bulso E achei que teve uma redução significativa No número de pelos Para mim os métodos utilizados na fisioporma Como a luz intensa pulsada Realmente trazem um benefício muito grande para a saúde Reserve também o seu horário na fisioporma E aí E aí E aí E aí